Dono de uma pelagem invejável e um dos mais alegres cãezinhos, o Lulu da Pomerânia ou Spitz Anão é um cãozinho muito procurado, pois sua fofura encanta a todos. Nesse vídeo, vou falar algumas características dessa raça. Um dos cães mais famosos da internet, o Bull, se transformou em uma celebridade. Era um cachorro da Pomerânia, que tinha uma página popular no Facebook, com mais de 16 milhões de curtidas. Ele faleceu em 2019, com quase 13 anos, e conquistou a fama de cachorro mais famoso do mundo. A partir de então, a raça se popularizou e atualmente não é fácil de adotar um cãozinho como o Bull. Por isso, a opção acaba sendo recorrer a um criador e pesquisar valores, pois os preços de venda costumam variar bastante. Normalmente, quanto mais claro for o pelo, mais caro o animal será. Os cachorros Lulu da Pomerânia Branconeve, miniatura e com rosto bem arredondados, costumam ser os mais valorizados. Origem Situado no extremo norte da Alemanha, em um território onde atualmente encontra-se a Polônia, a Pomerânia foi a região em que surgiu e se popularizou os primeiros cãezinhos dessa pequena raça. Foi a elegância do cachorro que ajudou a raça a se popularizar por toda a Europa. A rainha inglesa Vitória era apaixonada pelos pequenos pomposos e todo esse amor fez com que a majestade não se tornasse apenas tutora de cãezinhos da raça, mas também uma das principais expositoras do Lulu. Características O Lulu, ou Spitz Anão, é um cão de pequeno porte, com altura média de 22 centímetros e que pesa aproximadamente 4 quilos. O tamanho da cabeça dessa raça é médio, mas larga em cima e diminui até o focinho, sendo que o focinho não é muito longo e sempre arredondado. O rabinho é médio e projetada para cima, com pelagem espessa. Costuma viver bastante, sua expectativa de vida é de 16 anos. Apresenta uma grande variedade de coloração, podendo ser encontrada nas cores branco, preto, marrom, cinza, dourado, com tom alaranjado e com essas mesmas cores mescladas. Mas chama atenção nesse quesito, pois pode mudar de cor ao envelhecer. Isso quer dizer que, eventualmente, o Spitz Alemão Miniatura Marrom pode se tornar laranja, por exemplo. Temperamento É um cachorro muito enérgico, adora brincar e fazer exercícios físicos, sendo raro um Lulu com sobrepeso. São muito dóceis, mansos, companheiros, confiantes e ótimos guardiões de casa, mesmo sendo pequeninos. Muito amorosos, costumam obedecer aos seus tutores ou adestradores facilmente. Por causa do tamanho, se adapta muito bem a apartamentos, mas é preciso considerar que tem forte tendência a latir freneticamente sempre que vem alguém desconhecido ou uma situação diferente. Seu comportamento é de um cão muito alerta, traço que vem desde sua origem, quando era usado como cão de guarda e caça. São capazes de desafiar uma ameaça para proteger a sua família. Em relação aos cuidados diários, brinque bastante com seu Lulu e leve-o para passear ao menos duas vezes ao dia, já que ele é um cão muito ativo e precisa gastar energia. Apesar de serem muito sociáveis e se parecerem com ursinhos de pelúcia, em geral, não se dão muito bem com crianças. Sua aparência de brinquedo pode levá-las a querer brincar com o animal de maneira expansiva, o que geralmente não agrada os Lulus, originalmente cães de caça. Por isso, o ideal é sempre ter um adulto por perto. Cuidados com os pelos. A característica da pelagem do pet é um dos seus principais charmes, sobrando comparações até com a juba de um leão. Para cuidar dos pelos, que são bem compridos, espessos e com dupla camada, é preciso fazer uma escovação diária e secar bem a pelagem após o banho. Assim, você impede que os pelos se embaracem e acumulem sujeira, fungos e bactérias. Também é recomendado tosar os pelos mensalmente, para ajudar com o calor e a mobilidade do cão ao andar. Apesar da pelagem ser bastante volumosa, o Lulu não costuma soltar pelos com tanta frequência nem quantidade. Saúde. São cachorros muito resistentes a doenças e vivem por bastante tempo. Mas, por ser um cão miniatura e devido aos diversos cruzamentos realizados ao decorrer da história, os Lulus da Pomerânia podem apresentar alguns problemas respiratórios e ósseos. Apesar de raros, os problemas de saúde mais comuns nessa raça são dificuldade para respirar, ausência de um ou dois testículos nos machos, doenças oculares, como catarata, olho seco, problemas no ducto lacrimal e degeneração da retina. Isso acontece porque os olhos dos cães dessa raça são mais saltados e expostos. Um cão ideal para a companhia e que se adapta muito bem a pequenas casas e apartamentos. Esse é o Lulu da Pomerânia. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece.